Oi galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou mostrar para vocês que eu fiz o meu frango frito, uma delícia. Vamos ao vídeo. Eu não vou passar uma receita para vocês não, eu só vou mostrar como eu fiz, aí se você quiser você faz, tá? É a gosto, o tempero a gosto, né? Eu vou mostrar para vocês como eu coloquei o meu tempero. Aqui eu tenho um quilo e meio de peito de frangos, já comprei ele sem osso e cortei, né? Os pedacinhos. Aqui tem uma caixa de creme de leite, que nossa, deixa um sabor maravilhoso na carne, gente do céu, é muito bom. Aqui eu já tenho um ovo, que eu já dei uma ligeira batidinha, já coloco o ovo ali, como eu estou fazendo aqui, pessoal. É muito bom, tá? Eu acredito que se você fizer, você vai comentar aqui. Aqui eu tenho orégano, é a gosto, é a gosto, tá bom? Tem orégano, aqui eu tenho a páprica doce, aqui eu tenho o tempero baiano, porque é para colocar pimenta do reino, mas eu não uso pimenta do reino. E aqui eu tenho açafrão, aqui o sal, olha só, pessoal. Aqui três dentinhos de alho batidinhos, olha só que delícia. E aqui eu vou colocar agora suco de limão, eu coloquei suco de dois limões, mas se o limão for grande, você pode espremer um limão só, porque dá, tá bom? Fica muito bom, muito bom. 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 Fica 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 muito bom. Legenda Adriana Zanotto